É isso mesmo, Haroldo. No programa Direto ao Ponto de segunda-feira, nós abordamos a situação trágica que aconteceu no último final de semana, por volta das 22 horas, no município de Cacoal, onde o filho foi assassinado pela mãe a golpes de faca. De acordo com relatos que foram registrados no boletim de ocorrência, a situação aconteceu devido ao uso de narguile, onde os ânimos se exaltaram entre a mãe e o filho e resultou nessa tragédia. A mulher pegou duas facas por diversas vezes, porém foi desarmada, porém foi inevitável evitar a tragédia. O jovem que foi assassinado foi identificado como Maicon Douglas Medeiros Nelma, de 19 anos. Já a infratora, que até o presente momento não se apresentou à delegacia de polícia, foi identificada como Juliana da Silva Medeiros, de 37 anos. Em uma conversa com a delegada responsável pelo caso da delegacia de homicídios, doutora Érica de Marche, o inquérito até o presente momento não foi concluído, até porque ainda está sendo colhida oitivas das testemunhas desse caso para que seja oferecida a denúncia ao Ministério Público. E devido a isso, até o presente momento não há um mandado de prisão para essa mulher. É importante ainda ressaltar que quem tiver maiores informações sobre o paradeiro dela que entre em contato com a Polícia Civil ou até mesmo com a Polícia Militar, via 190, para que ela seja responsabilizada por esse crime bárbaro. É importante ressaltar ainda que ela já tem outros crimes que pesam contra ela. Inclusive, tem um homicídio que aconteceu na linha 7 e uma tentativa de homicídio. E agora, mais uma execução que pesa contra ela. As imagens são de Samuel Costa e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.